E aí pessoal tudo bem espero que sim sejam bem-vindos ao canal navegador TV e o método de hoje eu chamo de Álvaro Almeida porque foi ele que deu a ideia e a gente vai colocar aqui em prática Beleza então vamos lá pessoal a gente vai clicar aqui para baixar algum arquivo aqui do link vet e aí você observa que nós temos dois acessos free aqui nessa nesse arquivo vai clicar nele a gente vai usar certo ou a gente vai gastar né eu vou fazer daquele jeito lá que a gente já ensinou aqui no canal e a gente usar rapidamente a e às vezes que nós temos né apareceu esse link aqui para pessoa baixar acredito eu certo pessoal então a gente vai usar todas as as duas os dois acessos gratuito que nós temos aqui tá só só temos um acesso gratuito aqui tá falando e aí e aí e aí e voltar aqui a beleza vai lá de novo para gente terminar de usar né agora já não os dois acessos já foram usados né então a gente aqui a gente observa que já tá a versão aqui Premium né e para usar a versão Premium você tem que pagar esse acesso para ele vamos copiar aqui vamos colar aqui ó e aqui pessoal e observa uma coisa e ele vai aparecer novamente você abrir nova aba já ensinei você abrir usando outro aparelho para ser outro efeita então o que a gente vai fazer no método do Almeida lá né e vai clicar nos três pontinhos aqui a gente vai procurar a aba anônima e aqui no caso da nova janela em private a gente vai copiar e vai colar aqui nessa janela em private e colocar aqui não tem acesso ao IP acredito eu e aí a gente vai ver o que vai acontecer aqui a mágica né nesse caso aqui e já foi usada a aba private o que eu usei fiz o teste deu certo bom então pessoal daqui a 24 horas eu vou tá voltando aqui o certo nesse mesmo vídeo e estarei fazendo a o mesmo teste porque eu já usei aqui bom e quem sabe eu vou testar também no celular né é a mesma coisa que o celular você tem que abrir a aba anônima e testar e no meu caso não foi porque a aba nome anônima eu tinha usado ontem então eu tenho que esperar 24 horas no caso né e para acontecer o que eu te falei né mas observa uma coisa aqui eu vou clicar aqui eu vou clicar aqui ó e aqui parece para mim os dois acessos frio entendeu bom então se eu for aqui no menu principal e eu vou achar o mesmo arquivo aqui é só que e ele vai estar com acesso frio então eu recomendo você não copiar e colar porque se você copiar e colar ele já vai vir convertido no arquivo no aquele link já vai vir convertido no no acesso e não acesso como posso dizer não acesso como posso dizer prêmio né então como é que eu vou fazer para poder baixar se for em um canal você vai no canal que você acompanha e aí você pesquisar lá o canal você acompanha tá colocar aqui navegador TV e você baixa o arquivo ou você vai diretamente pela aba anônima e baixa o arquivo tá o arquivo o arquivo que você está interessado aí você clica aqui vamos dizer que aqui seja o link vértice e aí já vai e com acesso frio então você observa que é o mesmo arquivo tá o mesmo arquivo com acesso frio então pessoal quero agradecer mais uma vez pela ótima dica aí do Almeida né do Álvaro Almeida vai aparecer aí na sua tela e valeu pessoal tamo junto observa mais uma vez aqui ó e esse aqui é o mesmo link tá e tá vendo assim né você vê que tá vendo com aí tá vendo já veio com acesso frio aí eu só fui reiniciar né só precisava reiniciar né outra coisa aqui que eu não eu não tinha prestado atenção bola e aí você só atualiza e ele já vai vir no acesso frio bom então sem precisar usar outro e outra parede tá vendo já vendo acesso frio valeu pessoal tamo junto fui